Olá queridos irmãos, graça e paz, amém? Sejam bem-vindos a mais uma mensagem de esperança da primeira igreja batista em Vila Clarice, Cristo missão para o mundo. Eu sou o presbítero Luciano e venho trazer uma mensagem ao seu coração e espero que fale com você, assim como essa mensagem também falou o meu coração, amém? Na verdade eu vou trazer um resumo de um estudo que eu dei na Escola Bíblica Domenical, duas semanas atrás, lá na IBVC, né? Foi um estudo que falava sobre o capítulo 6 do Evangelho de João, Os jovens da IBVC têm acompanhado o Evangelho de João como item de estudo nesses últimos meses e o Gabriel, o professor Gabriel, tem trabalhado também com a igreja nos momentos de uma classe única, falando um pouquinho sobre o Evangelho de João. E ficou ao meu cargo aqui poder ministrar sobre o capítulo 6 de João a partir do versículo 16, né? Eu vou ler o texto para os irmãos e a gente vai trabalhar um pouquinho em cima desse texto para a gente entender o que está acontecendo aqui, tá? É um texto conhecido que é trabalhado com três evangelistas, né? Mateus, Marcos e João, eles trabalham esse texto e eu queria compartilhar com os irmãos que é um texto que fala sobre Jesus andando sobre as águas. Com certeza você já deve conhecer esse texto ou pelo menos ter ouvido falar que Jesus andou sobre as águas. Isso com certeza você já ouviu alguém dizer, né? Então, queria compartilhar com os irmãos um pouquinho sobre esse texto que ele é rico em informações, né? Então, vamos trabalhar um pouquinho aqui. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 16 até o 21, diz assim Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera a ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado, por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns vinte e cinco a trinta estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco. E ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse, sou eu, não temais. Então, eles, de bom grado, o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Bom, só para a gente se familiarizar aqui com a questão, né? Para você entender esse texto, você precisa considerar algumas coisas. Primeiro, que nós não vemos aqui no texto de João o relato de Jesus chamando Pedro para poder ir ao seu encontro e Pedro também andando sobre o mar. Certamente, o evangelho de Mateus traz essa informação. Marcos e João não trazem a informação de Pedro andando sobre o mar. Aconteceu. Mateus, ele relata. A gente vai ler daqui a pouquinho o relato de Mateus. Mas para você entender um pouquinho dessa história, a gente precisa entender um pouquinho o contexto histórico que está inserido tudo isso que está acontecendo aqui. Certamente, a gente encara esse texto como um grande milagre. Jesus andando sobre o mar. Nunca na história da humanidade ouviu-se falar de um homem que andou sobre as águas. Se você tentar andar sobre as águas, você não vai conseguir. Você vai afundar. Nunca na história da humanidade ouviu-se dizer sobre isso. E aqui, os três textos, tanto Mateus como Marcos e João, eles trazem essa informação. Que Jesus andou sobre as águas. Então, finalmente, nós temos um homem que teve o poder de andar sobre as águas. Então, é muito milagre. É muita maravilha essa situação. Só que para você entender o que aconteceu, você precisa estudar um pouquinho antes. Ver qual era o contexto. O que estava acontecendo. Por que ele andou sobre as águas. Onde eles estavam. E é isso que eu queria trabalhar um pouquinho com os irmãos. Se você começar a ler o versículo 1 do capítulo 6 até o versículo 15 que nós acabamos de ler, você vai ter a história de Jesus multiplicando os pães e os peixes. Lembra a história de cinco pães e dois peixinhos? Jesus está diante de uma multidão. A multidão está ali assistindo a Jesus falar. Aqui o texto fala que por volta de cinco mil pessoas. Era uma grande multidão. Isso sem contar crianças e mulheres. Então, nós podemos chegar em um número de sete mil pessoas. Ou talvez um pouco mais. E Jesus está ali diante dessa multidão. Ministrando, falando sobre o reino. Sobre o reino dos céus. E, de repente, os discípulos começam a perceber que o povo está muito tempo ali. Eles estão cansados e estão com fome. Então, Jesus fala para os discípulos. Olha, daem a vocês, a eles, o que comer. E aí, Felipe chega e fala assim. Olha, Senhor, não temos. Hoje nós vamos comprar pão para dar para comer. E Jesus fala assim. Bom, o que vocês têm aí? Aí, um dos seus discípulos, chamado André. Chegou para Jesus e falou assim. Olha, está aqui um rapazinho. Um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. E Jesus, ele pega esses pães desse jovem. Sempre um jovem aqui ajudando. É um jovenzinho, uma criança. Ele pega esses pães. Ele parte esses pães. Dá graça. O texto fala que Jesus fez o povo se sentar lá. Sobre a relva. E no versículo 11 fala que Jesus tomou o pão e, tendo dado graça, distribuiu entre eles e também, igualmente, os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus e seus discípulos. Recolhe os pedaços que sobraram para que nada se perca. É importante entender esse contexto antes de entender o porquê Jesus andou sobre as águas. Porque faz tudo parte de um cenário só. Jesus estava em Tiberias, realizando esse milagre, essa multiplicação, ministrando ao povo. E aí a gente consegue entender algumas coisas quando a gente consegue observar o que há nas entrelinhas, o que há no cenário, o que está acontecendo. Olha só. Então Jesus multiplica os pães, dá para aquele povo todo e o povo fica farto e ainda sobra 12 cestos. Então Jesus supriu a necessidade daquele povo naquele momento. Agora uma coisa que me chama bastante atenção e acho que a chave do texto que faz uma ligação entre um e outro está exatamente aqui. Quando você vai aqui para o verso 14 e verso 15, ele diz assim. Vendo, pois, os homens, o sinal que Jesus fizera, disseram, esse é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. E sabendo, pois, Jesus que estava para vir, o povo estava para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar em rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Olha só. Vamos entender aqui a situação. Jesus, ele alimenta a multidão e faz com que aquele povo reconhecesse algo diferente de Jesus. Porém, o pensamento daquele povo estava naturalmente confuso, pois eles olhavam para aquela situação e começavam a considerar alguns pontos. Primeiro ponto que as pessoas começaram a considerar. Há a promessa de um profeta, um messias que haveria de vir. Aqui no versículo 14 diz. Vendo os homens, os sinais que Jesus fizeram, disseram, esse verdadeiramente é o profeta que haveria, deveria, deve vir ao mundo. Então, eles reconhecem, eles veem Jesus, eles resgatam na memória os ensinamentos dos profetas que falam que haveria de vir um profeta ao mundo, ou messias. E eles reconhecem Jesus como esse messias. Primeiro ponto. Primeiro ponto. Só que qual o pensamento da população daquela época? Eles estavam diante de um governo, que era um governo romano, que era um governo explorador, era um governo que fazia o povo sofrer, que cobrava altos impostos. Então, você percebe que Jesus, ele está ali inserido nessa situação de um povo oprimido. E aí as pessoas primeiro entendem. Olha, há uma promessa de um messias que haveria de vir. E aí eles consideram o segundo ponto, estamos diante de um fato inédito, um homem que provê alimentação ao povo. Um homem que provê alimentação ao povo. Então, um messias que é de vir, estamos diante dele, e ele provê o povo. O povo que sofre na mão desse governo, o povo que vive sendo explorado, e de repente nós encontramos um homem que consegue suprir a necessidade desse povo. Quer saber de uma coisa? Vamos arrebatar esse cara, vamos pegar esse homem e vamos proclamar o rei. Assim ele acaba com toda essa questão de exploração do Império Romano. E nós temos um rei que era aquele que haveria de vir, que era uma promessa já trazida para nós, dos nossos antepassados. E também nós conseguiremos ter uma pessoa que vai conseguir suprir a necessidade do povo e eliminar todo esse sofrimento que o povo judeu enfrenta. Então, Jesus percebe isso, e a chave está aqui no versículo 15. Jesus percebe o que estava para acontecer e ele sai de cena, ele vai para o monte sozinho, porque ele sabia que o povo ia pegá-lo para poder proclamá-lo rei. Jesus, ele não estava interessado na questão de reinar na terra nesse momento. Jesus, nós sabemos que Jesus um dia virá e será o rei de toda a terra, literalmente. Ele vai reinar literalmente, ele já reina, mas ele vai reinar literalmente, pisando, sentando no trono aqui na terra. Mas não era aquele momento. Jesus, ele percebe a intenção daquele povo e decide retirar-se do meio deles. E aqui nós vemos que Jesus está focado no seu propósito de ministério. mesmo sabendo que é uma promessa de reino terreno, ele sabia que aquele momento da história, o objetivo dele era outro, de proclamar o reino dos céus. Então, nós vemos nesse texto o que está acontecendo. Bom, aí nós entramos na situação que nós lemos, Jesus andando sobre o mar. O que acontece? A região de Tiberias, para chegar em Cafarnaum, ou você vai pelo meio das montanhas, que é muito ruim, ou você simplesmente vai pelo mar. E aí Jesus, ele fala assim para os discípulos, olha, vamos lá, que eu vou encontrar vocês depois. Vamos indo para Cafarnaum. Então, de Tiberias, é um mar. A gente chama de mar ali da Galiléia, mas na verdade é um grande rio, um rio muito grande. E ele é cercado de montanhas. Então, quando o vento está muito forte, quando tem uma tempestade naquela região, o mar se agita muito, aquele rio se agita muito. E pela largura e pelo tamanho daquele mar e profundeza daquele rio, então é considerado como se fosse um mar, o mar da Galiléia. Mas se você for ver no mapa, você vai ver que ele é cercado de várias cidades. Tiberias, Magdala, Genezaré, Cafarnaum, Betânia. Então, você vai ver que tem várias regiões. Eles iam sair de Tiberias e iam até Cafarnaum. E aí eles foram pelo mar. E aí é o que acontece que nós vemos aqui no texto de João. Só que aqui no texto de João não fala sobre Pedro. Vai falar lá em Mateus 14. Em Mateus 14, no versículo 22 a 33, diz assim. Logo a seguir, compiliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedia as multidões e subiu para o monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao ver o andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram. É um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse. Tem de bom ânimo, sou eu. Não tem mais. Respondeu Pedro. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse. Homem de pequena fé, por que duvidasse? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E estavam no barco e o adoraram, dizendo. Verdadeiramente és filho de Deus. Esse texto é rico, porque ele traz justamente essas informações do que está acontecendo com mais detalhes. Falando que Pedro foi até Jesus, andou sobre as águas até Jesus. Reparou em algumas coisas. E quando a gente presta atenção nesse texto aqui de Mateus, a gente tira algumas outras lições também. Primeiro, vamos entender um pouquinho o relato histórico da situação. Já era tarde. Aqui fala que era a quarta vigília da noite. Então a gente considera a quarta vigília da noite por em torno de três e seis horas da manhã. As vigílias da noite tinham uma duração de três horas aproximadamente. Começava a partir das seis e ia até às seis da manhã. Então, começava às seis da tarde e ia até às seis da manhã. Então era a quarta vigília da noite. Então era entre três e seis horas. Foi um dia cansativo para os discípulos. Eles estavam exaustos porque eles estavam com Jesus ali naquele momento de ajudar a população. Jesus ministrando. E eles ficaram aquele tempo todo. Estavam cansados assim como a multidão estava cansada. Ajudou a distribuir os pães e os peixes. Então foi um dia cansativo para os discípulos. Estavam exaustos. Estavam se esforçando para controlar o barco diante da tempestade. Já amanhecendo o dia. O mar estava bravo. O mar estava bravo. E eles estavam aproximadamente a uma distância de cinco quilômetros da margem. Então eles estavam naquela situação meio complicada. Na EBD eu até passei um trecho da série The Children que fala, que mostra Jesus ali nessa cena. Se você tiver uma oportunidade, assista. Que você vai ver como o mar estava bravo. Como havia a movimentação. Eles estavam realmente correndo perigo. Então além de cansados, eles eram pescadores. Alguns ali eram pescadores. Eles sabiam dominar o barco. Mas eles estavam até mobilizados. Porque sabiam que poderiam naufragar a qualquer momento. E aí eles começaram a perceber que essa tempestade estava muito forte e tudo mais. Eles estavam dentro do barco, menos Jesus. Jesus não estava dentro do barco. Eles deviam ter passado algumas horas nessa tempestade. Porque eles entraram ao anoitecer. Quando estava a fim do dia. E encontraram com Jesus na quarta vigília da noite. Então por volta de três e seis horas da manhã. Eles ficaram praticamente umas nove horas nesse momento de tentar chegar do outro lado. E acalmando, enfrentando essa tempestade. E ao tentar controlar o barco, eles se espantam com Jesus que vinha andando sobre as águas em direção deles. Eles ficaram espantados. Eles acharam que era um fantasma. E só depois de Jesus entrar no barco, é que a tempestade e o mar se acalmam. Esse é o relato histórico do momento ali. Porém, nós podemos tirar algumas lições dessa situação. Primeira lição que a gente pode tirar. Jesus, primeiro, Jesus não estava interessado em instaurar um conflito entre o governo romano e Jesus. Não queria criar um conflito com o governo romano. A intenção de Jesus era de anunciar o reino dos céus. Essa é a primeira lição que nós podemos tirar desse texto aqui. Trazendo a situação de todo o povo querendo pegar Jesus para proclamá-lo rei. Segunda lição. Jesus demonstra que nos momentos de turbulência em nossas vidas, ele sempre está presente. Talvez você esteja passando por um momento de turbulência, um momento difícil. Você não está conseguindo controlar seu barco. O negócio está quase para naufragar. Naufragar, mas saiba que Jesus está sempre presente. E no momento de dificuldade, se você clamar, ele vai aparecer, ele vai te ajudar. Terceira lição que a gente pode tirar nisso. Jesus traz uma explicação prática do conceito de fé. Enquanto Pedro não olha para as dificuldades, ele anda por fé. Porque Pedro estava na dificuldade, ele estava naquela situação e ele era um pescador. Ele sabia dominar o barco, mas ele estava na situação que ele não conseguia controlar. O barco estava balançando muito. Os discípulos estavam exaustos, cansados já. Mas quando ele olhou para Jesus, ele até andou sobre a água. Mas o texto fala aqui de Mateus, que quando ele olha para o vento, quando ele olha para o lado, o que é que acontece? Ele tira o foco de Jesus e ele se perde nas dificuldades. Ou seja, ele naufraga novamente. Mas aí quando ele clama, salva-me. Se você clamar para Jesus te salvar, ele vai estender a mão, ele vai te salvar. Porque ele está olhando para você. Ele está olhando, ele está presente nas suas dificuldades. Quarta lição. Ao acalmar a tempestade, Jesus mostra claramente aos discípulos que ele governa sobre o universo. E todos os fenômenos, tanto naturais como os sobrenaturais, estão sobre o seu domínio. Pensa comigo, irmãos. Qual o fenômeno natural que está acontecendo ali? Aquela tempestade toda. E Jesus vai lá e consegue acalmar a tempestade. Então, sobre o fenômeno natural, ele tem o controle. E também sobre a natural. Porque ele anda sobre a água. Ninguém no mundo tinha andado sobre a água. E Jesus consegue andar sobre a água. Então, até sobre os fenômenos naturais e sobrenaturais, Jesus Cristo é o Senhor. Se tiver dificuldade, meu irmão, se naturalmente não tiver mais solução, saiba que o Senhor é Deus sobre o natural, sobre a situação natural que não tem mais solução. E sobre o sobrenatural, onde ele consegue trazer uma solução que você nem imagina que poderia acontecer. Porque ele é o Deus do sobrenatural. E a quinta lição que a gente pode tirar é que, diferente dos homens que reconheceram Jesus como profeta e queriam proclamá-lo rei, lembra? Lá no versículo 14 e 15 de João 6, nós vimos lá que os homens viram a Jesus e quiseram proclamá-lo rei. Diferente disso, os discípulos aqui no capítulo 14, no versículo 33, diz assim, E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Ou seja, enquanto o povo estava interessado em proclamar Jesus como rei, para poder dominar sobre o império romano, dominar sobre as pessoas, para prover as pessoas ali nas situações, nas dificuldades terrenas, esses discípulos conseguiram reconhecer Jesus como rei do universo, o verdadeiro Deus, o verdadeiro filho de Deus. Então, acima de reinar sobre a terra, Jesus reina sobre todo o universo, ele é o rei do universo. Amém? Bom, espero que tenha te ajudado um pouquinho, né? Passamos aí de 20 minutos de ministração, mas eu creio que foi uma aula, né? E espero que você possa ter sido enriquecido com essas informações, assim como eu fui também. Que você possa ter sido abençoado, que a sua vida possa ter sido abençoada com essa ministração. Então, lembre-se, né? Jesus, ele não estava interessado em proclamar o reino terreno, sim, o reino dos céus. Jesus, ele está presente nas nossas turbulências, nas nossas provações, nas nossas dificuldades. Ele sempre está presente. Quando nós focamos nele, em Jesus, as adversidades, as situações, elas começam a ficar em segundo plano. Porque sabemos em quem confiar, em quem crer, em quem depositar a nossa fé, né? Jesus, ele governa não somente sobre as questões naturais, mas também sobre as sobrenaturais. Então, creia que nas dificuldades e nos momentos de dificuldades e turbulências, o Senhor, ele pode sobre o sobrenatural, sobre a sua vida. E ele não é apenas o rei terreno, ele é o rei do universo, o verdadeiro Filho de Deus. Senhor Jesus, obrigado por esse momento da Tua Palavra, que ela possa ter ministrado a nossos corações, trazendo clareza, trazendo discernimento. Abençoe nossos irmãos, que a nossa fé possa estar fortalecida no Senhor. E que nossos irmãos possam ter a fé deles, cada um, fortalecida em Ti, não olhando para as circunstâncias. E quando as circunstâncias, de repente, mostrar que naturalmente as situações não têm mais jeito, que o Senhor venha sobre o sobrenatural, o Senhor venha com o sobrenatural, sobre a vida de cada um. Trazendo salvação, assim como Pedro clamou, salva-me. E o Senhor salvou, que o Senhor possa estar salvando a cada um nas suas dificuldades. Nós cremos que o Senhor é o rei do universo e adoramos ao Senhor como o verdadeiro Filho de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e ficou extenso hoje, mas creio que foi para abençoar a sua vida, tá bom? Um grande abraço e até semana que vem com mais um irmão trazendo uma nova mensagem de esperança para a sua vida. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto